Oi gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre o novo produto que a marca Coruí está lançando que é o copo esterilizador. Esse produto ainda não foi lançado, mas vai ser lançado nos próximos dias e ele está aqui. A marca gentilmente enviou para a gente dar uma olhada. Já tem fotos dele lá no Instagram do canal e ele vem assim com a tampinha. É feito de silicone, tem o símbolo aqui atrás e é um copinho dobrável para você poder ferver o seu coletor no micro-ondas. Ele é super lindo, muito fofo, maleável. Eu acho super prático esse tipo de copinho, principalmente para levar na bolsa ou se você vai viajar, em viagens. Quando eu fiz uma viagem mais longa de coletor, eu levei também um copinho dobrável. Não era esse, porque esse está sendo lançado agora, mas eu acho que esses copinhos dobráveis são bem práticos para você levar na sua bolsa ou na sua mala. Também é uma dica muito legal que quem me deu foi a Regiane, lá do site Vai de Copinho, que é um... esse copinho é muito legal para você higienizar o coletor também em banheiros públicos, que é uma das grandes dificuldades que muita gente tem com o coletor, principalmente quem é iniciante, é tirar, trocar, lavar o coletor em banheiro público. As pessoas ainda têm um pouco de medo. Então você pode encher ele de água antes de você entrar no banheiro. E aí você coloca o seu coletor aqui, você pode fechar ele. A tampa fecha, ela encaixa aqui totalmente. E aí não abre. E aí você sacode o seu coletor lá dentro para tirar o excesso de sangue e lavar com a água. Depois você abre, pega o seu coletor lavado, joga a água no vaso sanitário e fecha o seu copinho de novo. Quando você chegar em casa você só precisa lavar ele e ele está pronto para ser usado de novo. Então, muito legal essa dica. E, bom, quando eu postei lá no Instagram sobre esse novo lançamento, muitas pessoas pediram para ver os coletores dentro do copinho. E, bom, aqui eu tenho um coruí intenso, que é o maior tamanho dessa marca. As pessoas queriam ver se cabia, o coletor cabia dentro do copinho. E cabe tranquilamente. Para ilustrar, algumas pessoas me perguntaram sobre algumas outras marcas. Bom, para ilustrar, eu tenho aqui um Merula XL, que é o maior tamanho do Merula. Esse é o maior coletor que eu tenho. Então, para ilustrar, eu vou colocar ele dentro do copinho. Para vocês verem. Ele ainda está com uma parte do cabinho. Que realmente cabe qualquer coletor. Esse daqui é o maior que eu tenho. Então, qualquer outra marca, qualquer outro modelo, vai ser menor do que esse coletor. Para ilustrar, com os discos menstruais, eu tenho aqui um Lovem da Enciclo. E ele não entra assim muito bem. Mas até entra. Mas você pode, claro, colocar ele assim um pouquinho de lado. E ele vai caber também perfeitamente dentro do copinho. E esse aqui é um Luma Unique G. É o maior tamanho que a gente tem. E ele também cabe dentro do copinho. Então, está aí para vocês verem, darem uma olhada. Esse produto vai estar à venda em breve, lá no site deles, no site oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Quero agradecer muito a marca por ter enviado o produto. E parabenizá-los, porque realmente o design do produto é muito legal e muito prático. Vai ajudar bastante aí quem está sempre na correria e precisa levar esse tipo de produto na bolsa. Até o próximo vídeo.